Bom dia meus amigos do canal Cancelete Pedrinho, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais algumas informações importantes sobre como se proteger do vírus, principalmente Corona. São informações de como você deve limpar objetos de uso pessoal, como bengalas, próteses, órteses, cadeira de rodas. Ser deficiente não significa que você é necessariamente do grupo de risco, mas se você tiver algum desses fatores você é. Como por exemplo idade acima de 60 anos, diabetes, hipertensão, problemas respiratórios, problemas neurológicos e problemas em órgãos do corpo como coração, rins e pulmão. Então segue algumas dicas de como você deve se proteger dessa pandemia. Você deve sair só se for muito urgente em hospitais e clínicas. E você deve sempre usar a máscara, respeitar o distanciamento social, evitar aglomerações, lavar as mãos quando chegar em casa e limpar os objetos de uso pessoal. E também tomar aquele banho, lavando bem o cabelo, pois assim os riscos de contaminação serão muito baixos. Se você necessita de cuidadores, eles deverão ter o cuidado redobrado com a agência de pessoal. Usar sempre luvas e máscaras e quando chegar na sua casa para cuidar de você, eles devem sempre trocar de roupa. Esses cuidadores também deverão verificar diariamente a sua temperatura. E também verificar se acoriza nas narinas e tosses, como forma de precaução. Ah, os intérpretes da língua brasileira de sinais, as libras, deverão ter o cuidado redobrado com a agência das mãos, pois utilizam ela para fazer a comunicação. Isso também serve para deficientes visuais, que utilizam muito o tato para fazer o reconhecimento de objetos e também para a leitura. E você também deve ter o cuidado redobrado com as bengalas e com as cadeiras de rodas. Você sabe como fazer a desinfecção da sua bengala e da sua cadeira de rodas? Não? Pois bem, eu vou lhe mostrar. Você deve pegar primeiro um pano e embeber ele em álcool 70%. E fazer a limpeza de cima para baixo. Logo em seguida, o pano que você utilizou para fazer a desinfecção deverá ser colocado em uma bacia com uma solução de água com água sanitária. Para fazer a limpeza da sua cadeira de rodas, assim como a bengala, você usará um pano com álcool 70% e limpar de cima para baixo. Lembrando que você também deverá limpar toda a roda. De cima para baixo também. E logo em seguida, assim como o pano que você usou em uma bengala, você pegará e colocará em uma solução de água com água sanitária. A única diferença é que na cadeira você também usará uma escova, que você utilizará depois que você tiver limpado o pano com álcool 70%. Para tirar o acúmulo de pó e outros tipos de resíduos, como por exemplo o de alimentos, também de cima para baixo. Então meus amigos, vamos cuidar da nossa saúde e ao mesmo tempo da saúde de todos? Então, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembre-se de usar sempre máscara, respeite o distanciamento e se puder, fique em casa. Tchau e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!